Continuam operações de resgate à procura de sobreviventes de um dos piores naufragios do ano no Mediterrâneo. Grécia decreta três dias de luto nacional. Relatório da Comissão Parlamentar conclui que ex-primeiro-ministro Boris Johnson mentiu de forma deliberada aos deputados. Rússia leva a julgamento militares ucranianos capturados. São antigos membros do batalhão Azov, que Moscovo considera como grupo terrorista. Tensões ao rubro entre Belgrado e Pristina depois de Sérvia de ter três polícias kosovars acusados de entrar ilegalmente no país. As operações de resgate prolongam-se à procura de sobreviventes de uma das piores tragédias do ano no Mediterrâneo. Pelo menos 79 pessoas perderam a vida à sudoeste da Grécia no naufrágio de um barco de pesca proveniente da Líbia, que transportava centenas de migrantes. Rússia da Líbia, que é uma das piores da Grécia no mundo. Rússia da Líbia, que é uma das piores da Grécia no mundo. Rússia da Líbia, que é uma das piores da Grécia no mundo. É uma das piores da Grécia no mundo. O ex-parlamentar ao escândalo Partygate, que indica que o ex-primeiro-ministro britânico mentiu de forma deliberada aos parlamentares em Westminster acerca das festas organizadas no número 10 de Downing Street durante os confinamentos impostos por ocasião da pandemia de Covid-19 em 2020 e 2021. O ex-líder conservador foi notificado na semana passada das conclusões do inquérito que durou 14 meses, tendo apresentado demissão do cargo de deputado. Esta quinta-feira disse estar a ser alvo de um assassinato político e reafirmou que não fez nada de errado. O texto, que deve ainda ser votado pelos deputados, indica que Johnson estava a par e participou em várias festas organizadas em Downing Street, em plena pandemia. Mais de 20 soldados ucranianos capturados foram a julgamento no sul da Rússia. Eram membros do Batalhão Azov, uma unidade de elite das Forças Armadas Ucranianas que combateu as tropas russas no porto de Mariupol, no Mar de Azov. A Rússia capturou Mariupol no ano passado, após uma batalha de três meses que reduziu a maior parte da cidade a ruínas. Moscovo considera o Batalhão Azov um grupo terrorista. Na Ucrânia, os ataques de mísseis russos atingiram zonas residenciais no sul e no leste do país. Em Kramatorsk, uma enorme cratera foi deixada após a demolição de algumas casas. A Rússia afirma que os seus alvos são militares e armazéns. Kiev reivindicou novos avanços na contra-ofensiva, embora autoridades ocidentais afirmem que a Rússia está a infligir baixas substanciais. A viagem adiada à central nuclear de Zaporizhia pelo diretor da Agência Internacional de Energia Atómica, Rafael Grossi, deverá agora realizar-se. Será a primeira deslocação de Grossi desde o colapso da barragem de Karovka. A central está situada à montante da barragem e retira a água de arrefecimento do reservatório formado pela barragem. As tensões entre Belgrado e Pristina voltaram a subir em flecha depois da detenção na Sérvia de três polícias kosovars. A Sérvia, que publicou um vídeo para apoiar as declarações, acusou os três homens de entrarem ilegalmente no seu território e afirmou que estavam equipados com roupa militar, armas automáticas, aparelhos de GPS e mapas. A resposta não se fez esperar do lado do Kosovo. O primeiro-ministro kosovar, Albín Kord, acusou Belgrado de sequestro e afirmou que os três polícias foram detidos pelas forças sérvias a 300 metros da fronteira, mas ainda dentro do seu próprio território. Pristina ordenou também aos guardas fronteiriços kosovars que impeçam a passagem de veículos sérvios. A União Europeia ameaçou as autoridades do Kosovo com consequências políticas caso não tomem as medidas necessárias para apaziguar as tensões com a comunidade de Sérvia do norte do país. O último mês tem sido pautado por episódios de violência depois do governo kosovar ter instalado autarcas de origem albanesa a dirigir quatro cidades na sequência de eleições boicotadas pela comunidade de Sérvia. Após a morte de uma jovem grávida, muitas pessoas manifestaram a indignação face às duras leis polacas sobre o aborto. Foram milhares de pessoas que se manifestaram em Varsóvia e em outras cidades e vilas do país. A Polónia só permite o aborto em casos de violação e incesto ou se a vida ou a saúde também estiveram em perigo. Em maio, no quinto mês de gravidez, uma jovem morreu de septicemia na sequência de uma infecção intra-amniótica, enquanto os médicos esperavam que o feto morresse por si próprio. Itália despediu-se do antigo primeiro-ministro, Silvio Berlusconi, que morreu esta segunda-feira aos 86 anos. O funeral de Estado do falecido magnata dos Médias decorreu esta quarta-feira na Catedral Duomo de Milão. Estiveram presentes familiares, amigos, aliados políticos e rivais, bem como figuras do mundo da televisão e do futebol. Apesar dos escândalos financeiros e sexuais, Berlusconi ocupou o cargo de primeiro-ministro três vezes. Por exemplo, eu vou falar a final da laItalia do Silvio Berlusconi. E nós já o mais um presidente. o presidente Silvio Silvio, e há apenas um presidente. Nós temos visto muitos fãs que vêm aqui para o último tributo a Silvio Lança, o presidente, e nós também temos visto muitos de seus apoios. Todos aqui nos parecem ser contados por a news de sua morte. E realmente parecem que todos aqui, todos os seus apoios e os inimigos, acreditam com o fato de que ele deixou um significado marco na história italiana. Giorgio Orlandi, para a Euronews, em Milano. A presidente da Comissão Europeia assinou no Chile a concessão de um fundo europeu de 225 milhões de euros ao país sul-americano para desenvolver a indústria do hidrogênio verde e, ao mesmo tempo, satisfazer a procura europeia por energias renováveis. A União Europeia tem também interesse no lítio chileno, matéria-prima essencial para o desenvolvimento do setor das energias renováveis. O encontro entre von der Leyen e o presidente chileno Gabriel Boric serviu também para preparar a cimeira entre a União Europeia e comunidade dos Estados latino-americanos e carimbanhos, que acontece dentro de um mês em Bruxelas. A inteligência artificial está no centro da 7ª edição do Viva Technology. O maior salão europeu de inovação e de startups abriu esta quarta-feira em Paris. Na inauguração, França revelou um plano de apoio à inteligência artificial nacional. Mais de 2.400 startups e grandes empresas de todo o mundo juntaram-se para quatro dias de intercâmbio em negócios, numa altura em que o mercado tecnológico vive um período mais calmo. Este ano, a Coreia do Sul é o foco das atenções. Sede de uma série de gigantes da tecnologia, o país está a tornar-se num centro global para empresas emergentes. Até há alguns anos, o governo coreano e o K-Startup só se concentraram no mercado estadunidense. Mas estamos conscientes que o mercado estadunidense é maior e muito crescendo. Então vamos ir juntos e fazer um futuro muito brilhante para as pessoas. Outros temas importantes da exposição deste ano são o ambiente, a inclusão e o desporto. Um dos momentos clés será este domingo. É a venda prevista de Elon Musk, o patrão sulfureiro de Twitter, SpaceX e Tesla. Ele deve tomar a palavra em 4.000 pessoas, enquanto a França espera ser escolhida por uma futura usina Tesla. Cyril Forneris, Euronews, Paris. O Museu Nacional de Estocolmo tornou-se a mais recente instituição cultural a ser alvo de ataques de ativistas pelo ambiente. Duas mulheres conseguiram manchar de tinta vermelha e colar as mãos no vidro protetor que cobria um quadro de Claude Monet. As duas ativistas acabaram por ser detidas pela polícia. A organização Restaurar os Pântanos reivindicou a responsabilidade pela ação. Ainda não se sabe se o quadro do pintor impressionista francês foi danificado. Um dos posições, vamos dar direito ao porto do quierro do ser! Tore dei emitido a legenda prat положível XVI Iniclaub 4 Phello O que é isso?